E pessoal, finalmente foi implementada uma função muito aguardada para quem quer emular Playstation 2 com PC SX2, no caso eu estou falando da configuração por jogo, ela foi implementada nas versões experimentais com a interface QT, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês e também já de quebra ensinar como você faz para baixar e testar essa nova interface, beleza? Pessoal, quem quiser apoiar o canal, ajuda para caramba virando membro a partir de R$ 2,99, você ajuda muito, 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 então quem puder dessa força eu agradeço, você pode me ajudar também comprando nos links na descrição, AliExpress, Banggood, Amazon Brasil, basta você acessar a loja, compra lá qualquer coisa que você queira e você gera uma comissão a partir dos meus links, beleza? Muito obrigado e bora, bora, bora ver essa novidade que está há anos sendo aguardada. E bom gente, estou aqui no GitHub do projeto PC SX2, a primeira coisa que você precisa fazer é criar uma conta aqui no GitHub, basta você ir na parte de criar conta aqui tranquilamente, confirmar e-mail, tudo aquele esquema de criar conta que todo o site pede, você vai realizar esse processo, a partir daí você vai vir aqui em Actions, Actions, Actions e você vai selecionar Windows Builds, Foi introduzido, gente, há um tempo atrás, os binários da interface Qt, anteriormente tudo não tinha sido feito, porque era impossível você baixar essa nova versão, com esse novo framework de interface de usuário, porém foi adicionado para você colocar as builds que estarem disponíveis aqui nos Actions do GitHub, a gente pode dizer assim, disponível para todo mundo baixar. Basicamente, depois de clicar aqui em Windows, você vai selecionar sempre, a última versão que está em verde, pode vir em vermelho, significa que não tem build nenhuma, pode estar em amarelo, significa que está, como é que fala, está em processo de criação de build, Mas você vai sempre na última versão, cada uma corresponde a uma PR, vai sempre aqui na última versão, clica nela, então gente, você vai descer, a partir do momento que você seleciona, você vai descer, e vai baixar esta versão aqui, PCS2 64-bit Qt, certo? Baixa esta aqui, não baixa esta aqui, escrita Symbols, tá? Baixa esta aqui, normal, certo? 64-bit, vai extrair para algum lugar aí de sua preferência, no meu caso, eu já tenho ela extraída aqui, basta você executar, né, aqui o PCS2 Qt 64 AVX2, ó, isso aqui eu já mostrei para vocês em outro vídeo, né, que eu mostrei no vídeo passado, é a mesma interface do DuckStation, porque é a mesma pessoa que trouxe, né, essa nova interface para cá, para configurar a mesma coisa, ó, rastinha BIOS, né, É igual a gente tem na versão tradicional, que a gente já usa com WX Widgets, né, mas basicamente, ó, agora, com o botão direito, em propriedades, a gente tem a opção de fazer a configuração por jogo, tá? Muito importante lembrar que isto aqui, essa interface nova, ainda está em fase experimental, tem muita coisa faltando, tá? Muita coisa que não está aqui, como por exemplo, as configurações de áudio, na parte de gráfico, ainda não foi implementado, né, Já não foi implementado aqui os correções de hardware e nem os racks de upscanning, tá? Mas tem muita coisa aqui que já dá para testar, então, tenha em mente que isto aqui é uma versão experimental, tá? Experimentar simplesmente para teste, né, para você ir tendo um gostinho, né, até chegar na versão final, que é muito trabalho você portar uma interface do emulador. Certo, outra coisa interessante, gente, que já estava nessa versão, né, e muitas pessoas vão gostar, pessoas que gostam de uma modificação visual, né, você pode colocar não só em lista, eu prefiro em lista, né, mas você pode colocar aqui, ó, como capinhas, né, por exemplo, caso você queira, né, então aqui, ó, você pode vir com o botão direito no jogo, né, selecionar aqui, ó, set cover image, tá? Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu acho, deixa eu ver se eu acho, peguei uma capinha aqui, aleatória da internet, acho que é essa aqui, ó, coloquei a capinha do Black, ó, você pode selecionar a capinha que você quiser, você pode customizar, deixar a sua biblioteca, né, de games de Playstation 2 com a sua cara, né, selecionar a melhor imagem para capinha e tudo mais, e a partir daí, né, e a partir daí você pode, né, criar configurações customizadas, isso aqui é algo, como eu falei, já vem sendo aguardado há muitos anos, tá, há muitos anos mesmo, a gente usava outras funcionalidades, no caso, outras ferramentas, né, como a Expectables para fazer esse tipo de coisa, e agora, ainda bem, né, está chegando para o PC, esses dois de forma oficial, né, é uma interface que vai melhorar muito a qualidade de vida de emulação, a partir daí, ó, basta você clicar duas vezes, a gente já tem o game funcionando, olha só que beleza, né, vai funcionar, isso é tudo que a gente queria, mas está aí, gente, para você, ensinando você a baixar a nova interface e testar, novamente, se você encontrar erros, né, coisa do tipo, é normal, porque está em fase experimental, muita coisa não foi adicionada, caso você queira jogar mesmo, efetivamente, um game, eu ainda recomendo que você utilize a versão, né, que não está WX Windows, né, a versão que você já conhece do PC, SX2, beleza? Muito obrigado a todos e fui!